Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Meio dia 40 começa mais um SBT e você. Estamos ao vivo para mais de 200 cidades da nossa região. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Espero que o final de semana tenha sido nota 10. E agora você continua aqui com a gente para a semana seguir melhor ainda, né? E ó, hoje é segunda-feira, hoje é dia de quê? Que sufoco! Já vai preparando a sua história aí na sua casa para você mandar no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Qual é a história de sufoco que você já passou na sua vida, meu amigo? Aquele perrengue, aquela situação que na hora você ficou morrendo de vergonha, de medo, sei lá. E depois você deu risada para os seus amigos. Conta para a gente, já vai mandando aqui no WhatsApp. E vamos lá para mais um Que Sufoco! Música E os meus convidados de hoje são para lá de especiais. E eu sei que eles têm histórias cabeludas para contar para a gente. Vem aqui comigo. Hoje ele não está lá no ponto, na minha orelhinha. Hoje ele está aqui comigo, é o Rodrigo Vasconcelos, coordenador do SBT. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Rô? Tudo jóia. E também o nosso querido Cadu, ilusionista, que você vê aí todos os sábados no programa do Vaguinho, né? Aqui é show. Hoje eu roubei um pouquinho você para cá, né, Cadu? Exatamente, Miriam. E eu estou nervoso. Ah, meu Deus do céu! Que sufoco que a gente passa na vida, né, gente? Olha, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, já para começar, para você entender logo de cara do que eu estou falando, entendeu? Porque depois que a gente pega intimidade, você já sabe como é que é, né? E eu tenho intimidade com você que está em casa aí, cinco anos que a gente está junto convivendo, né? Esse vídeo aí, ó, é um sufoco que pode acontecer com todo mundo e viralizou nesse final de semana. Vamos ver. Ah, meu Deus! Põe de novo, põe de novo? Dá para pôr de novo? Ele é rapidinho. Deixa eu ver de novo. Que situação na academia. Olha lá, vamos ver. Que vergonha. A cara do personal, você viu? É melhor, ele carolou no chão. Rodrigo, você que faz muita academia, você já passou por isso, para a verdade, vai. Já. Pior que já. Não alongando. Em alto e bom som, assim? Em alto e bom som. Só acho que não tinha ninguém perto. Eu estava fazendo leg press, sabe? Aquele homem. Ah, que empurra, assim? Porra, soltaram o peso na hora que desceu. Ah. Sorte que, assim, não tinha ninguém muito próximo, assim, que poderia sentir o estrago. Não, é o que eu falo. Graças a Deus que esse sofá abafa. Ele abafa o som. Então, aqui, a gente pode se sentir um pouco mais seguro durante o programa, né? E você, quando você faz academia, já aconteceu alguma vez isso com você? Olha, eu sou um cara que não sou fã de academia. É, em academia, nunca aconteceu isso. Porque a gente nunca foi. Exatamente. Academia, eu só passava, teve um tempo que eu só pagava, entende? Para falar que eu estava inscrito. Isso. É bom ter uma carteirinha ali na academia. Na minha época, ó, faz tanto tempo que eu não vou na academia, que na minha época eu tinha carteirinha. Você viu o que eu falei agora? A carteirinha da academia que carimbava atrás os meses que estavam pagos. Aí você completava 12 e ganhava um mês. Um mês, isso, bem isso. E eu não completava, não ia. Nunca completou. Ai, que loucura. Bom, gente, estamos aqui para contar os sufocos que a gente passa na vida. Esses dois aqui têm muito sufoco. Rodrigo, vou começar com você. Já que a gente está falando de Pum, aí você tem alguma história correlacionada? Nossa, muito. Pensei numa besteira, mas deixa eu quero. Rodrigo, não pode falar. Não pode falar. Muito, muito. Eu vou contar um perrengue que eu passei. Eu era adolescente. Eu deveria ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eu lembro que era meio de ano porque estava meio friozinho, assim. Estava de calça. Eu acordei e fui no dentista logo pela manhã. Era umas 8 horas da manhã. Fui para o dentista. E assim que eu sentei na cadeira do dentista, sabe quando dá aquele incômodo, você escuta tudo mexer lá dentro? Faz aquele... Eu falei, nossa, vai dar ruim. Quando acontece isso, meu amigo, chora e corre. Aí começou, na época eu usava aparelho, ele começou a apertar o aparelho, ou então eu sentia dor no dente e sentia dor no abdômen. Aperta, aperta. Aí você começa a apertar, né? Isso. O que eu estava apertando para segurar. E eu estava... Duro que eu sentia dor na barriga e dor no dente. Ai, meu Deus. E eu concentrando lá, fechando o olho e concentrando para nada dar errado. Enfim, terminei de... Conseguiu segurar? Consegui. Até terminar de colocar todas as borratinhas, consegui. E minha mãe estava... Eu não dirijo na época que eu era adolescente. Minha mãe estava comigo. Eu falei assim, mãe, pelo amor... E eu quase fui no banheiro lá do dentista, mas era uma salinha tão pequena. O banheiro era no meio da recepção. Se eu vou naquele banheiro, eu acabava com o prédio. Eu acabava com o prédio. E o pior... Não sei se você percebe, mas nesse momento a gente fica cego, né? A gente enxerga. Eu não enxergo onde é o banheiro. Você não enxerga nada. Você vai saindo e quer entrar em qualquer porta, porque você não sabe onde você está. E eu pensei em ir, mas eu falei assim, não, não vou, porque senão eu vou acabar com esse consultório. Falei, mãe, e a minha casa era um pouco longe do consultório. E a casa da minha avó era no meio do caminho, do trajeto. Falei assim, mãe, por favor, vamos passar na casa da minha avó, porque eu estou com dor de barriga. Nossa, você foi resistente. Não, vou aguentar. Mãe, que é mãe, né? Sempre querendo fazer o filho sofrer um pouco. Não, segura mais um pouco. Você segurou até agora, você vai segurar até chegar em casa. Falei assim, não, mãe, pelo amor de Deus, eu estou com muita dor de barriga. Eu estou com muita dor de barriga. Eu preciso ir no banheiro, passa na casa da minha avó, que era mais perto, que era na metade do caminho. Ela, não, você vai aguentar, você vai segurar que nós vamos chegar em casa. Eu não vou parar na casa da sua avó. Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que botar teu irmão para ir para a escola, que não sei o que. Nós vamos direto para casa. Mãe, por favor, vamos no meio do caminho, passa na casa da minha avó. Não, e aquilo mexendo, mexendo, mexendo. Aí você entregou para Deus. Eu irritei tanto ela, tanto, tanto. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, ela falou assim, mãe, se você não parar, eu vou cagar. Ela falou assim, vai, moleque, então caga. A minha mãe tinha um golzinho daquele esquadrado, sabe? O banco ainda era de tecido. Não, enfei a mão aqui embaixo do banco, joguei o banco tudo para trás do carro, botei a mão. Ele ainda se preparou. Botei a mão no banco assim, meti o pé no painel do carro e soltei tudo, tudo que estava guardado. Tudo, tudo. Ai, que nojo. A hora que minha mãe olhou naquela posição, ela falou assim, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você fez isso. Você apanhou? Por que você acabou? E estava frio, e estava frio, a gente estava com a janela do carro fechada. Ai, não me engano. História de cocô é muito engraçada. E ela começou a me xingar. Acho que eu tenho um bom trauma. E ela começou a me xingar. O melhor que do lado, a gente estava parado no semáforo, tinha uma velhinha acompanhando toda a história. Imagina eu olhando para o carro, eu assim dentro do carro com o pé no painel. E ela te dobrou, que te bateu? Não, ela começou a me xingar até em casa. E você sentou em cima? Não, melhor. Eu fui assim, o trajeto inteiro. Começou a dar cãibra no braço, e eu não queria sentar, porque eu tinha enchido a minha calça. Não, porque quando sai, sai para valer, né? Sim. E eu com medo de sentar, e aquilo... O negócio sai com força, né? Não é com força, o negócio sai com pressão, né? Eu não sei como é que a gente tem tanta pressão. Encheu, encheu. Eu fui o trajeto inteiro, assim, começou a tremer, meus braços tremiam, porque eu não aguentava mais segurar meu peso. Que você sentasse, meu amigo? Sentasse. E ela começou a me xingar. Ela achou que o melhor foi eu descendo do carro. Posso levantar, gente? Ó, eu fiz assim, eu tava... Aí, o que eu fiz? Eu parei com as pernas, assim, dentro do carro, e eu usava aquelas cueca box, sabe? Grudei as perninhas da cueca, assim, por dentro da calça, e puxei e saí do carro, assim, ó. Porque se eu levanto, o negócio ia escorrer tudo pra baixo. Tudo pra baixo. Meu, Rodrigo. Imagina o que mudou, o cheiro... E eu nunca passei tanta dor de... Foi a dor de barriga que eu mais senti na minha vida. Eu falei, eu tô tocando isso, mas esqueceu. Eu falei agora que eu acho que eu devo ter algum trauma de cocô, e eu devo ter mesmo, porque quando eu falo de cocô, eu dou muita risada. Mas eu, quando era criança, eu não sei por que eu não queria fazer mais cocô. Sei lá, quando eu tinha uns três anos, eu acho, eu não queria mais fazer cocô na privada. Eu só queria fazer na calça. E fazia escondido da minha mãe. E eu não sei, foi uma época isso. Aí eu ia pra detrás da cortina da sala, e ficava lá assim, ó, fazendo cocô de pé. Que nojo, né? Na calcinha. E aí ficava com aquele cocôzão, que já era grande, né? Na calcinha, e aí a minha mãe falava, Mir, você fez cocô? E eu falava, não. Você fez sim, vira. Porque daí eu ficava assim, né? Eu vou levantar. Eu ficava assim, ó. Assim. Porque tava com a calcinha cheia, gente. Daí eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Não sei por que, eu acho que eu vou falar com alguma psicóloga. Psicólogas que estão olhando aí, por que a criança faz cocô na calcinha assim? Agora o Cadu é um cara fino, né, gente? O Cadu é um cara fino, um cara com cabelo platinado, ilusionista, faz os cocôs sumirem. Desaparecerem, faz os cocôs não cheirarem, né? Você não deve ter nenhuma história assim, desse tipo. Imagina, imagina, imagina. Ai, ai, tô até com vergonha mesmo. Não, aqui você viu que a gente é sem vergonha. Olha só, eu vou contar uma história que eu nem tinha preparado pra contar, porque eu tava com vergonha. Mas uma história puxa a outra. Agora você viu que a gente pegou baixo, logo de cara, né? E aí, o Rodrigo falou do golzinho quadradinho, e eu me lembrei disso, que lá no início da minha carreira, eu tinha um golzinho quadradinho, e aquele início de carreira, né, você tá todo empolgado, você quer aparecer, aí mandei adesivar no meu carro, Mágico Cadu, aquela época era Mágico Cadu, telefone, site, e tudo lá no carro, lá atrás. Atrás. É, exatamente. Então, e aí um dia eu tava indo fazer um show, era comecinho de carreira, minha filha devia ter uns 5 anos de idade, a mãe dela trabalhava em horário comercial, né? E aí, tipo, eu tinha que fazer um show numa cidade, pro lado de Minas. E aí, não tinha com quem deixar, morava só a gente aqui em Rio Preto, naquela época, e aí tive que levar minha filha comigo. Óbvio. Ai, meu Deus. Botei ela no carro, e a gente foi. Tá, aí, aquela bela história mesmo que o Rodrigo contou. Dirigindo na rodovia, dali a pouquinho, aquela coisa começa... Gló, 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 aquela fermentação, né? Nossa, gente, é horrível, né? Essa é a palavra. Quando faz esse barulho... Essa é a palavra. Exato. Fermentação. Meu amigo está em casa agora, com o prato de arroz e feijão, assistindo ao SBT, e você começa a almoçar mais cedo, de segunda-feira. Exatamente. Ou faz uma pausa aí, porque... Aí, aquela fermentação toda, e eu... Filha, não tá legal. Aí você começa a lembrar as coisas que você comeu, né? Exatamente. Aí, será que foi o frango? Será que foi o arroz? Será que foi o... E só tinha batido um café da manhã, porque a gente estava na viagem, o show era no final do dia. Mas, aí, o que acontece? Naquela época também, tipo, não tinha experiência nem nada, eu estava indo com praticamente a roupa do show. Eu estava indo com a calça do show, a camisa do show, só meu blazer que estava pendurado, eu não cabia de lá. Aí, então, indo, indo, indo... E a sua filha tinha quanto tempo? Minha filha devia ter uns 5, 6 anos, acho. E aí eu, filha, não tá legal, não tá legal. E a gente vai, preciso de um posto, preciso de um posto, e roda, não acha um posto, não acha um posto, chegou no bendito posto. Aí, aqueles postinhos, né, de beira de estrada, não era um posto nada agradável. Sem papel, geralmente, né? Exatamente, é. Tinha? Tinha, exatamente. A hora que eu parei, parei já na frente do banheiro, nem fui para o posto, parei na frente do banheiro, aí eu falei para ela, ó, vai no banheiro, ela falou que queria ir no banheiro também, eu falei, vai, entra, depois sai, me espera bem na frente do carro, não sai daí, e eu corri para dentro do banheiro. A hora que eu chego dentro do banheiro, tinha um garoto, que devia ter uns 15 anos de idade, que estava lavando aquele banheiro. Ai, não. Ai, não, mas como é que você ia fazer? Exatamente. Ah, mas nessa hora a gente não pensa, a gente perde educação, a gente perde tudo, você só pensa numa coisa. Aí, aquele moleque, e ele tinha jogado água, com água sanitária, tinha aquele cheiro. Eu falei, nossa, se eu abaixar minha calça aqui, vai manchar minha calça, eu estou perdido. Aí, olhei, olhei, bati numa porta, são várias portas, bati nenhuma, vi que tinha um rolo de papel higiênico pendurado naquela divisória. Sim, sim. Aí, eu falei, bom, vai ser aqui mesmo. Aqui mesmo. Mas só que estava tão violento, e aí, eu abaixei a minha calça. Violento. As palavras que a gente está usando, violento, como é que é outra? Fermentação. Velocidade. Estava tão violento o negócio, que a hora que eu abaixei a minha calça, eu não podia sentar, porque estava molhada. Eu não podia abaixar a minha calça. Então, eu tive que abaixar ela até aqui. Ficar segurando a barra. Exatamente, meio que mirar. Putz, que situação. Mas, detalhe, esse jato, ele nunca é perfeito. Exatamente. É tipo de pomba, né? Que vão. É tipo pomba, né? Já chegou no carro e encontrou. É aquele jato de pomba. É um giro. Errei tudo, velho. Ai, que nojo. Errei tudo, 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 tudo. E aí, meu Deus do céu, Olivia, aquela lambança que eu tinha feito, aquele desespero. Sujou a roupa? Não, a roupa não. Graças a Deus. Graças a Deus. Senão, eu tinha... Aí, o que acontece? Aí, eu me limpei. Aí, saí do banheiro. Eu não consigo. A hora que eu saí do banheiro, a minha filha já estava ali. Eu falei, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Ela, o que foi? Vaza, fuga. O que foi? Você roubou alguma coisa, pai? O que foi, pai? Eu falei, entra no carro depois de conto. Entrei no carro, a hora que eu dou partida, assim, veio o garoto que estava limpo. O que você esqueceu? Não, eu não esqueci, mas ele viu. Ele entrou lá e viu a cena que eu deixei, né? Ah, ele foi tirar satisfação? Ele foi para te bater, né? Não, mas ele não foi tirar satisfação. Eu já engatei o carro e já saí. Aí, ele parou, assim, na frente do carro e ficou assim, ó. Bonito! Bonito! Meu Deus do céu! E aí, eu saí com o carro correndo o meu nome lá atrás para ele ler com o telefone e tudo. Eu ia perguntar, para onde que está o nome do carro? O riso e tudo, né? Sim, aí, meu Deus do céu, eu fiquei desesperada. O cara sabe até hoje. O cara até hoje vê o Cadu na televisão e fala, ó lá. Exatamente. Olha o mascar, não? Olha o que é gão. Dá tempo de contar mais uma? Não, já chamaram o bloco, o intervalo. A gente falou demais. No próximo, aguenta para o próximo? Aguenta. Segura? Segura. Dá para aguentar? Agora está tranquilo. Vamos? Tomei suquinha de maisena. Ótimo. Próximo bloco também tem o Fazendo a Diferença, gente. Vamos conhecer um projeto de mesa solidária muito bacana agora durante a pandemia. Tá bom? Volto já. Já estou de volta com o SBT e você. E olha quem está aqui do meu lado para alegrar a nossa semana e deixar a gente cada vez mais feliz. Ai, gente, se o negócio é bolo, não inventa não, viu? Vai logo na maior franquia de bolos do país, que é a Sodiê Doces. Lá você vai encontrar mais de 100 sabores de bolos. E olha que bacana. Aqui você vai ter a cara dele. Você vai ver a cara dele. Você vai ver que ele é o bolo, entendeu? Não é mais um bolo. Gente, mais de 100 sabores de bolos. Um mais gostoso do que o outro. Nesse mês, os bolos da promoção são o Alpe Suíço e o Bolo Delícia de Leite 2, que estão a R$50,90 o quilo. Você acredita nisso? Esse aqui eu vou querer provar, não tenha dúvida disso. Não perca essa grande promoção e faça seu pedido, gente. A loja fica na Rua Bernardino de Campos, número 1528, na Vila Maceno. Ou você pode pedir pelo iFood ou também pelo telefone 3215-7871. Um bolinho sempre vai bem, né, gente? Ainda mais se for da Sodiê. Aproveite a promoção que está incrível, tá? E bom, nesse momento de pandemia, a solidariedade faz toda a diferença, né? Hoje nós vamos conhecer a ideia da dona Edna. Dona Edna, um beijo logo de cara pra você. Essa ideia ajudou muitas pessoas nesses tempos difíceis. Vamos ver. Foi logo após a pandemia, né? Aí eu vi que muitas pessoas perderam seus empregos, tinha muita gente necessitada e a gente estava também naquela carência, naquele desespero, né? Eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa pra ajudar alguém. Aí surgiu essa ideia, a família apoiou, todo mundo ajudou. Então começou assim. Toda a família, os vizinhos, no começo os vizinhos todos colaboraram, a família até hoje, né? Colaboram. Então eles tiveram a iniciativa de todo mundo. E tem muitos amigos também que vêm e me ajudam, pessoas que passam aqui ver e vêm ajudar também. Segunda a sábado, a gente coloca todo dia, coloca pra fora, e depois quando chega lá pra umas 5, 5 e meia, a gente guarda de novo, todos os dias. Mas até hoje, até as pessoas que estão pegando, eu percebo que são pessoas que têm, assim, sabe? Eles pegam realmente o que eles precisam. Talvez vêm aqui e falam, não, estou precisando só do arroz e do óleo. Ela pega só o arroz e o óleo. Nossa, ali é um casal, é uma benção de Deus. Porque pra ficar de segunda a segunda, né, o povo que vem buscar, que vem procurar eles e bate e pega e leva, é uma coisa sagrada. Nosso vizinho é uma benção. Ah, eu achei muito bonito o que ela fez, porque tem muita gente que tá precisando das coisas, né? Então passa gente aí que tá precisando, né? Vai lá, fala com ela, vai ali, já serve todo mundo, né? E todo dia tem gente aí pegando as coisas, sabe? Tem alguma coisa assim que não serve pra mim também, eu levo lá. Se ela não serve pra mim, mas serve pra outras pessoas, né? Que nem a roupa da minha neta, assim, tudo. O que não serve, o que não tá servindo mais, a gente, né? E tem muita gente que leva bastante coisa também, sabe? E eu acho muito bonito o que ela fez, porque tem gente que precisa mesmo, né? precisa mais do que a gente. A gente fala que a gente não tem, mas tem gente que precisa mais, né? É muito. Às vezes uma roupa que você tem lá que fala assim, ai, isso aqui não serve mais. Aquela pessoa vem, vai toda feliz e ir embora. Quantas pessoas passam aqui, esses moços que trabalham, que vêm de longe, pegam o calçado, já põem no pé e já vai trabalhar. Então, a gente não imagina que tem tudo isso, mas tem. Que as pessoas que tiverem vontade, façam, façam de coração, porque, para mim, é muito mais, foi muito mais gratificante para mim do que para quem está pegando. Foi um crescimento muito grande, então, eu acho assim, que se a pessoa tiver essa iniciativa, vai ser ótimo, porque você não sabe como que é bom a gente ver o sorriso de uma criança quando pega uma bolacha e fala, ai, eu não tinha uma bolacha para comer, sabe? De uma roupinha que ela pega, que a felicidade que vai com o pão. Eu tive a história de uma mulher que veio aqui e ela chorou na hora que ela viu que ela tinha um pão guardado para as crianças na geladeira e o pão foi pegar, estava embolorado e as crianças precisavam de um pão. Aí ela veio aqui e tinha o pão, ela chorou e eu acabo chorando junto. Então, quem tiver, se quiser fazer, vai ser muito melhor para ela do que para quem está recebendo. Que lindo, dona Edna, que lindo, viu? E tanta gente falando que não tem tempo para nada, tanta gente reclamando com a mesa farta, não é verdade? E você aí ajudando as pessoas que estão precisando. E olha, gente, quem quiser ajudar nessa ideia linda, a dona Edna está sempre precisando de doações. Eu vou passar aqui o contato dela, que é o WhatsApp, o 17988284659. Anota direitinho, tira uma foto aqui de baixo, ó. Ou então, por que não copiar essa ideia aí no seu bairro? Né? Você pode fazer. Ou se você quiser ajudar a dona Edna, porque toda vez que você não vai ao mercado, você coloca duas coisinhas a mais no seu carrinho. A gente às vezes compra tanta coisa à toa, não é verdade? Pega duas coisinhas a mais, coloca no seu carrinho e aí você já destina certinho para quem precisa. Dona Edna, muito obrigada. Mais uma vez, meus parabéns, tá bom? E agora tem o WhatsApp de sufoco, meu amigo. Vamos ver quem é que está mandando história aqui para o SBT e você. É a Joyce de Votuporanga. O programa está demais. Estou morrendo de rir. Joyce, Joyce. Nós também, minha amiga. Um beijo para você, um beijo para Votuporanga também, viu? Vamos ver quem mais? A Márcia de José Bonifácio. Oi, Márcia. Mira, me deu dor de barriga no ônibus da escola. Fiz na roupa. Gente, não consegui segurar. Cheguei em casa e a minha mãe falou, que fedor. Eu tinha uns nove anos. Que vergonha. Márcia do céu. No ônibus da escola é para passar mico mesmo, né? Porque daí não tem como esconder, né, gente? Vamos falar a verdade? Não tem como esconder. E é legal a gente falar dessas coisas porque a gente mostra cada vez mais que todos nós somos iguais, né? Todo mundo aqui sofre os mesmos perrengues. Bom, no próximo bloco tem mais história de que sufoco. a gente também vai falar sobre a automedicação que é muito importante, tá bom? Então não sai daí não que eu volto já já. Já estou de volta. E que tal, meu amigo, você de carro novo na garagem? E, ó, din-din no bolso. É, tá bom demais, né? Ó, é só comprar o seu título do SPCAP, ceder o seu direito de resgate e daí, ó, torcer à vontade. Você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e região não podem perder. Além de ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, você concorre a todos esses prêmios que eu vou te falar. No primeiro sorteio tem R$ 9 mil. No segundo e no terceiro tem um Mob Easy em cada um deles. E no quarto e grande prêmio tem a nova Tracker Turbo e mais R$ 40 mil pra você concorrer. Então corre comprar o seu título. O sorteio acontece dia 20 de setembro e boa sorte pra você, tá? Agora o assunto é sério. É sério. Não é o que sufoco, não. Mas eu vou perguntar pra vocês dois. Vocês costumam se automedicar? Você toma remédio, Rodrigo? Sem... Ah, só pra dor de cabeça. Sim, analgésico. É, uma dor de cabeça, uma dor muscular só. Você também, Cadu? Eu também. Essas fermentações... Pra essas fermentações a gente cuida, né? Exatamente. Mais dor de cabeça só mesmo também. É maisena com limão, né? Maisena com limão. Isso, só. Muito bem. Vocês estão fazendo certinho. Sabe por quê, gente? A automedicação continua sendo um grande problema. A gente não tá falando de um analgésico, de um remédio que é liberado. A gente tá falando de remédios mais pesados, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Tomar remédio por conta sem consultar o médico pode mascarar sintomas de doenças graves. Vamos ver? Doutor Edmo, tudo bem? Mesmo à distância a gente tá aqui conectado, né? Tudo bem, Miri. E você é verdade. Temos que usar esse recurso nesse período que a gente tem que ficar mais distante presencialmente mas não podemos deixar de trazer informação, né? Com certeza. E a gente vai falar de um assunto importante, né, doutor? Que é a automedicação, né? Pra começar o que é considerado uma automedicação? Se eu tiver uma dor de cabeça e tomar um remédio próprio pra isso por conta, né? Já é considerado? Não, nesse caso não é considerado porque uma situação como essa é muito comum e ao longo da vida a gente tem tantos episódios de dor de cabeça que a gente sabe o que é certo, né? Então você tomar um analgésico como uma novalgina, por exemplo sozinho, por conta própria é que você já usou outras vezes você sabe, então não há necessidade de ir ao pronto-socorro de procurar o médico mas a automedicação ela tá nesse limite muito tênue, né? Da pessoa querer usar o medicamento porque ela consultou a internet porque ela ouviu um vizinho falar então isso que é perigoso você usar através de uma informação passada por um não especialista ou porque você consultou uma fonte de informações que não te dá tanta segurança do ponto de vista técnico pra usar aquela medicação tá certo porque a maioria das medicações principalmente as mais controladas elas são mais difíceis de comprar teve várias mudanças nisso daí então acho que ajuda um pouquinho né, doutor? porque essa pessoa ela pode se acostumar tanto a se automedicar que isso pode virar como se fosse um vício por exemplo? É, você tocou num ponto crítico pode se tornar tanto um vício aquela pessoa que costuma conseguir as coisas por conta própria ela pensa assim bom, eu vou usar do meu jeito na dose que eu achar que precisa e pode se tornar mais do que um vício pode se tornar uma dependência química né, dependendo se for uma medicação dessas controladas que tem um efeito cerebral a pessoa começa a usar e muitas vezes um exemplo muito frequente é a morfina às vezes a pessoa usa a morfina pra aliviar um quadro de dor né, um quadro mais exacerbado de dor e é tão perceptível essa dependência que a pessoa acaba indo às vezes ao pronto-socorro pra pedir só aquela medicação você entendeu? ela acaba só indo pra pedir aquela medicação tá, entendi e doutor agora você me fez lembrar de uma coisa eu ouvi dizer uma vez que quando você usa o medicamento por conta você vai criando uma dependência dele que às vezes ele começa a não fazer mais o efeito esperado não sei se é o caso da morfina que você falou né, mas ele não vai mais fazendo efeito e a pessoa precisa aumentar essa dose a pessoa precisa aumentar talvez o miligrama desse remédio pra começar a fazer o efeito pode acontecer isso? esse tipo de dependência também? pode, pode isso é muito comum a pessoa começa a usar uma medicação ela tá acostumada com um exemplo 10 miligramas né e aí com o passar do tempo se torna algo tão abusivo por parte da pessoa que o próprio organismo começa a rejeitar aquela dose criar uma resistência e aí automaticamente o que ela faz? ela não quer ir ao médico pra até não confessar que ela tá usando por conta própria ela acaba bom, se com 10 miligramas não tá funcionando eu vou fazer o que poderia ser modificar a dose duplicar a dose então ela passa a tomar 20, 30 miligramas só que às vezes ela não sabe isso ela tá fazendo por vontade própria ela já entra no limite da toxicidade da medicação porque todo remédio tem um efeito dele que é medicamentoso que é terapêutico mas até um certo momento se você ultrapassar esse limite se torna tóxico tá então nós estamos por exemplo agora nesse período de pandemia tá se discutindo a ivermectina né muito usado pra prevenir o coronavírus ainda questionado essa é uma medicação que nós já temos visto trabalhos mostrando um efeito tóxico no cérebro se você ultrapassar muito a dose e às vezes o pessoal naquele desespero no plano eu não vou tomar dose mínima não eu vou tomar 3 vezes já porque já limpa meu corpo aquela ideia errónea e isso às vezes vai causar um efeito tóxico que pode dar uma série de sequelas é exatamente é aí que eu queria entrar agora quais são os riscos né e quais são as complicações que a gente pode ter se tomar a mais ou se tomar um medicamento errado às vezes é nós podemos ter os riscos neurológicos como convunção como tontura como a própria dependência química que faz a gente ficar naquele estado de humor e de irritabilidade muito frequentes em função da dependência da medicação nós podemos ter complicações cardiovasculares como arritmias alterações da pressão arterial tanto subir a pressão como abaixar muito e nós podemos ter alterações na pele também porque você começa a usar muito medicação aquele resíduo do sal da medicação vai ficando impregnado na pele causando alergias nós podemos ter também no tubo digestivo diarreia vômitos alteração do hábito intestinal então pessoas que tem o intestino regular começam a ficar constipadas mas é uma série de desconfortos gástricos intestinais cardiológicos que vão se somando e a pessoa às vezes naquela teimosia ela insiste em usar e acaba depois às vezes até tendo que ir ao pronto-socorro para passar por um processo de desintoxicação então é bom a gente deixar claro aqui né doutor não tome medicação sem o seu médico estar sabendo sem ser bem orientado não vai naquela de que a vizinha falou o amigo falou que é bom e principalmente agora como você falou né do corona tem muita coisa na internet principalmente né e tudo coisa que não funciona gente errado mito né bobeira então não vamos nos intoxicar como o doutor falou por conta própria né pelo amor de deus então tem que ir ao médico direitinho tem que falar com ele e depois sim tomar o remédio indicado doutor Edmo obrigada mais uma vez tá pelos esclarecimentos aí eu acho que é sempre bom tocar nos assuntos né obrigado Mira eu que agradeço sempre a oportunidade de poder contribuir com a informação principalmente no período da humanidade na qual no qual as pessoas por esse pânico todo como você comentou elas estão abusando de todo tipo de medicação até de excesso de vitaminas né todo tipo de medicação e até das vitaminas sem saber o que pode o que não pode então dentro do possível consultar os médicos hoje tem a possibilidade de fazer a consulta virtual pela telemedicina então vamos tentar usar todos os recursos para não ter problemas e nenhuma sequela tá certíssimo obrigada doutor um abraço obrigado igualmente tchau tchau doutor Edmo sempre bom conversar com você muito obrigada mais uma vez excelência aí em profissionalismo conhecidíssimo aqui em toda a nossa região muito obrigada e é verdade né menino vocês viram que pode ser pode ser feio o negócio inclusive vitamina porque vitamina você vai na farmácia ah eu acho que eu vou tomar vitaminazinha D faz tempo que eu não tomo pega depois aquilo lá sei lá acumula no corpo ah eu morro de medo de tomar remédio assim não tem jeito não é perigoso pode fazer mal né eles não sabem falar sério eles estão loucos estão comentando do remédio mas eles estão loucos já para contar a próxima história de sufoco que eles passaram vai Rodrigo pode contar bom eu já gravei muita matéria já fui muito para a rua e quem é repórter quem é produtor passa muito perrengue na rua muito perrengue mesmo imagina gravando e na época eu fui gravar uma matéria sobre era essa época de calor justamente e eu fui gravar uma matéria sobre cachoeiras da região o pessoal estava indo porque está muito calor está muito quente foi mais ou menos essa época do ano e fui gravar no Talhadão aqui perto de Palestina chegando lá muita gente família tudo mais a gente foi fazer um fala povo na cachoeira fala povo para quem não conhece é entrevistar as pessoas que estão no local perguntando o que elas acham e tudo mais e lá eu encontrei um senhorzinho que frequenta a cachoeira há mais de 10 anos falei é vou entrevistar esse senhor bonitinho de sunguinha tomando seu banho de cachoeira produzi o cenário da entrevista puxei um troncão para colocar de fundo que a gente tem detalhista é colocar ele sentado beleza puxei o tronco o cinegrafista enquadrou ele para fazer a entrevista sentamos ele no tronquinho para fazer a entrevista e ele com aquelas roupas de surfista que tem aquelas mangas para não pegar sol bonitinho e uma sunguinha sentadinha você falou vai ser ou falar povo vai ser a entrevista da minha matéria sentei de repente e a câmera do cinegrafista do meu lado aqui de repente o meu cinegrafista começou a rir a rir a rir a rir a rir não parava de rir eu falei assim mas poxa vamos começar a entrevista cara fica aqui e começou a rir muito aí ele falou para o entrevistado o senhor pode levantar um pouquinho agora senta sentou o senhor pode levantar de novo no toco no toco aí levantou isso vai um pouquinho para o lado senta de novo não tá bom levanta um pouquinho e isso ele falando isso e rindo e rindo muito e você não estava entendendo nada não estava entendendo nada eu parado olhando para trás mas ainda olhando para a cara dele inclusive se o senhor estiver assistindo essa matéria o senhor lembrar desse dia pelo amor de Deus acabei com a minha carreira agora se ele estiver assistindo acabou para mim ele vai me processar e aí ele rindo rindo eu falei assim meu não deve ser aí o entrevistado pegou e sentou de novo aí ele falou assim Rodrigo vem aqui conferir a imagem desse enquadramento se tá bom no que eu fui ele rindo muito imagina ele falou assim olha aqui e aí mostrou a imagem ele catou e deu o zoom para me mostrar do que ele estava rindo do que? gente me deu crise de riso na hora vai poder falar aqui? vou o senhor acho que pode o senhorzinho ele estava com uma sunguinha um pouco velha e desgastada gente ele estava sentado assim juro para vocês e uma das bolinhas do senhor estava para o lado estava caindo mas sabe você imagina era um senhorzinho de idade a gente sabe que quando vai ficando velho o negócio vai caindo e estava um calor e você imagina quanto mais quente mais desce juro para vocês eu acho que se ele fica em pé o bagulho ia bater no joelho já viu aqueles boi de exposição Nelore? já viu? não preciso falar mais nada era isso 20 centímetros de pele é limão na meia limão na meia limão na meia joga o limão na meia nunca te ouve joga o limão na meia e aí eu fiquei pensando gente mas não é possível que ele não está sentindo que o negócio está batendo no toco porque ele levantava o negócio ele levantava o negócio eu falei assim não é possível que ele não está sentindo primeiro eu me recuperei da crise de riso e coitadinho e vocês dois rindo e ele olhando para você e ele começou a ficar incomodado sabe ele começou a ficar assim aí eu falei eu falei eu vou ter que lapisar não vai ter jeito porque não tem como vovô guarda a peteca porque a gente tentou fazer ele sentar e levantar para ver se o negócio voltava a gente estava tentando fazer ele sentar e levantar para ver se o negócio voltava mas não voltava você falou para ele? aí eu cheguei e falei assim senhor é o seguinte me desculpa mas o senhor está com a bola para fora eu tive que falar aí ele fez assim é filho falou assim nossa me desculpa aí ele fez assim ó enrolou fez uma bola eu acho que isso aí é mal de véio cara eu passei juro para vocês eu não sabia eu fiquei com muita vergonha e não tinha o que fazer você falou isso eu lembrei porque eu estou falando que é mal de véio porque o meu avô ele tinha mania de fazer as coisas lá em casa de fazer construção as obras tudo né e ele cismou uma vez de trocar o piso não lembro se era da cozinha da sala então ele tirou todo o piso e estava pondo de novo e ele tinha um banquinho de madeira daqueles bem baixinhos assim sabe que daí ele ficava sentadinho ali no banquinho e mexendo no chão ali né e acontecia a mesma coisa porque ele ficava com a perna aberta de sunga de sunga não de samba canção canção caia e ficava lá no chão esbarrando no concreto que visão do inferno é sério gente e a minha avó falava Carlito guarda que está aparecendo daí ele falava vocês que olham para os outros lados eu que vou ficar assim ele não guardava ele ficava daquele jeito ele falava é só não olhar se vocês não olhar não vai aparecer olha aí é mal de véio mal de vovô mas ainda bem que meu cinegrafista obrigado cinegrafista viu porque imagina se eu gravo esse negócio ninguém vê ia ter que pôr uma estrelinha e vai pro ar ia ter que colocar um censurado um pipiozinho assim que horror cadu está se divertindo você imaginou que ia ser tanto e aí tem mais história para contar para a gente das suas viagens dos seus palcos dos sacos da vida é de saco eu não tenho nada eu tenho uma de quase saco é é porque tipo na verdade foi o que aconteceu num hotel comigo eu fui fazer porque quando a gente é contratado por uma empresa ou por um cliente eles fazem uma reserva de um hotel para a gente agora quando a gente é contratado diretamente pelo hotel o quarto do hotel é bloqueado para o artista eles não fazem uma reserva para não gerar o custo então eles bloqueiam o quarto no sistema deles ninguém usa lá exatamente e aí o que acontece mas eu não sei como no sistema isso aparece para o pessoal que trabalha lá dentro e aí eu cheguei no hotel onde eu fazia show com frequência lá e estava hospedado no quarto tranquilão antes do show depois do show antes do show bem antes tranquilo tinha chegado cedo e aí estava passando o dia lá e aí do nada eu estou lá no quarto super à vontade passando e eu estava só de cueca e do nada assim a hora que eu saí porque tinha uma sala onde eu entrava para o quarto aí tinha o quarto e tinha o banheiro ali a hora que eu saí do quarto já para fora eu já dei de cara com a mulher da limpeza e eu de cueca lá na frente e ela ela ai meu Deus mas estava tudo só dentro bonitinho estava tudo guardado é ainda bem que eu ainda não cheguei na idade na idade do boinellore não chegou na idade do boinellore na idade do boinellore ai ai e ela o limãozinho estava dentro da meia e a meia estava guardada e aí tipo ela ficou desconcertada ela ficou acho que pior do que eu na situação é imagina ai eu peguei ela falou ué mas eu não via ai ela falou ah é porque o quarto estava bloqueado sim eu não sabia que tinha gente exatamente e ai eu entrei para ver se estava tudo certo ai eu falei não não tem problema e eu já estava catando as mofadas e tipo me tampando mas eu fiquei muito constrangido puxa imagina exatamente eu não sei é eu não sei se o que como que aparece no sistema para ela e ela não viu isso você estava lá entrando no cor imagina não lembra que você estava de pé imagina podia ser pior o negócio a mariana mandou um whats para a gente eu estou com vergonha de ler mariana com vergonha de ler mas agora a gente já perdeu a vergonha será que eu vou perder o emprego depois desse programa acho que nós três se eu for mandado embora você também é Rodrigo tudo sai todo mundo junto exatamente e o cadu no programa que é show eu cheguei agora vamos botar a culpa na mariana que mandou vamos ver põe no ar ela é de álvares florence é a mariana que está falando uma vez eu estava chegando em casa com a minha mãe e meu irmão ai eu comecei a soltar pum e acabei fazendo cocô e comecei a chorar ou seja ela começou a fazer tudo junto ela chorou soltou o puro e fez o cocô tudo junto e o apelido dela até hoje é caga peito e chora ai que dó tadinha isso é bullying é bullying é título de música sertaneja fala pra elas que eu vou contar mais uma história elas que se viram com o tempo lá isso escutou a Marcia é rapidinho é mais um eu juro que eu vou contar rapidinho eu falei pra ele que quem manda aqui embaixo sou eu Marcia é um perrengue de trabalho também que envolve mais cagada é rapidinho eu trabalhava num programa de campo e ai eu fui fazer uma matéria sobre plantação de laranja em Álvares Florentes aí ó aí a história da Mariana não mentira é avaré é que eu confundi que eu li ali foi em avaré a gente passando começou a me dar aquela dor de barriga e a gente no meio do nada no meio do nada e ai tinha uma plantação de cana que tinha acabado de ser cortada e tinha as curvas de nível e curva de nível pra quem não sabe é quando faz aquela cor pra água não lavar não lavar falei pro meu sergrafista encosta aí nessa época eu já tinha aprendido levava lá insumidecido papel higiênico roupa tudo dentro da mochila foram muitas as vezes foram muitas as vezes peguei e desci correndo entrei atrás da curva de nível mas não deu nem tempo eu baixei já fazendo de repente eu escuto assim ei palma a hora que eu olhei a hora que eu olhei pra descer porque era uma descidona assim a hora que eu olhei pra descida lá embaixo tinha um ônibus desses rurais sabe ônibus rural eu acho que uns 40 uns 40 cortadores de cana assim você pode dizer que você fez cocô com plateia eu nunca passei tanta vergonha eu já passei muita vergonha mas essa foi demais pronto pronto era isso foi boa também foi boa também tem mais whatsapp produção vamos ver aí quem é que tá contando pra gente os sufocos da vida vamos ver tem mais alguém ou não intervalo agora então vamos lá vou pro intervalo rapidinho e eu volto já já não sai daí não tá bom vamos tomar uma água já tô de volta e aproveitando que a gente viu no comercial pastora Geisa bispo Alex beijo grande pra vocês dois todos os dias aqui de segunda a sexta-feira 7 horas da manhã você tem esse encontro gostoso aí com eles e ó que tal você de carro novo na sua garagem eu vou falar de novo e din din no seu bolso que não dá uma coisa só não dá não você pode comprar um saúde cap ceder o seu direito de resgate e aí é só torcer você que mora em Rio Preto e região você não pode perder além de ajudar o Hospital de Câncer de Barretos você concorre a esses prêmios que eu vou te falar no primeiro sorteio são nove mil reais no segundo e no terceiro tem um Mob Easy em cada um deles e no quarto e grande prêmio tem a nova Tracker Turbo viu e mais quarenta mil reais pra você concorrer então vai lá corre compra seu título o sorteio acontece dia 20 de setembro boa sorte pra você e agora aquele momento gostoso SBT e você do bem vamos ver aqui na nossa telinha nosso logo lindo cheio de corações não é verdade nesse momento aqui a gente passa o contato de pessoas que estão trabalhando em casa trabalhadores informais você que presta algum serviço você também que conhece alguém que faça alguma coisa bacana que tá tendo que se virar pra ganhar uma graninha extra né principalmente agora durante a pandemia muita gente foi mandada embora enfim você manda aqui pra nossa produção aqui no nosso canal de comunicação direto que é o nosso whatsapp e a gente faz uma análise em cima do produto conversa com a pessoa e quem sabe você pode aparecer aqui na faixa no SBT e você tá como a Renata fez ó a Renata ela é de Arassatuba Oi Re tudo bem hoje é sua vez olha sua bolsa aí na televisão olha que graça gente essa bolsa com essa argola amei amei lindinha demais ela faz peças em crochê gente lindas peças em crochê olha aí os polvinhos também você pode encomendar da Renata pra dar de presente pra algum neném que nasceu olha aí é super descolado o presente super exclusivo também e bonito né bem delicado e é o que eu sempre falo quando as peças são feitas assim ó que nem a Renata faz quando a gente diz de exclusividade é que você pode pedir do jeitinho que você pensou do jeitinho que você sonhou as vezes parecendo com a decoração do quarto do nenê não é verdade você pode aí combinar com tudo ah a criança gosta sei lá de palhacinho você conversa com a Renata e vê se ela faz um palhacinho de crochê combinado Renata parabéns pelo seu trabalho a Renata de Arassatuba tira uma foto aí ó você que é de Arassatuba e região pra você ter o telefone da Renata aí com você 18998157328 valeu Renata um beijo grande pra você viu valeu e ó espero que vocês de casa estejam gostando do programa de segunda-feira a gente já começa a nossa semana assim falando um monte de besteira logo na hora do almoço pra que a gente atraia energias positivas né pra toda a nossa semana ser melhor ainda do que a outra e eu tô hoje com o Rodrigo Vasconcelos que é o coordenador do SBT e você que a gente fala tanta besteira nos bastidores deu pra ah Rodrigo você tem que participar do programa pra falar essas besteiras ao vivo lá com a gente e o Cadu que é ilusionista você já conhece parceiraço aqui do SBT e você tá sempre aqui nos programas tá também agora no aqui é show né o sábados com o vaguinho e a gente já falou muita besteira pra você que já ligou a tv agora meu amigo você perdeu depois você vai lá no tela2.com.br pra você rever tem mais? nossa a minha vida é baseada em sufoco né passar vergonha humilhação e sufoco então vai Rodrigo vai que o dia é seu hoje conta eu vou contar uma história mas essa história explica direito eu vou explicar tá eu já fiz terapia pra cuidar disso eu tinha um trauma de infância humilhação não ri porque é trauma mesmo eu tenho tinha medo de anões mas assim era muito medo muito medo mesmo mas por que gente? não sei era um trauma de infância ah não era uma pessoa normal aí eu tive que fazer terapia tudo mais era um trauma de infância certo mas até eu tratar isso eu passei por muito perrengue por causa dessa história hoje eu dou risada mas na época porque você tem medo mesmo medo mesmo de chorar de sair correndo de tudo e por que será né é mas algum anão fez alguma coisa pra você alguma vez quando você era criança que eu me lembre que eu me lembre que eu me lembre que eu me lembre desculpa bati no microfone que eu me lembre não mas segundo a terapeuta que me tratou era um trauma de infância que eu tinha por isso que eu tinha por isso que eu tinha esse medo e eu já passei muito perrengue eu vou contar um deles aqui e nessa época que eu tinha muito medo eu mapeei a cidade de Rio Preto mapeei mesmo eu sabia onde ficava a localização de cada anão na cidade pra eu evitar gente o negócio era grave pra eu evitar você é meu amigo anão que está em casa foi sabendo que já passou já passou mas essa história é muito séria e era muito constrangedor pra mim e eu mapeei e eu sabia onde tinha cada um e eu trabalhava no SBT na época e na época eu trabalhava no jornalismo a polícia ambiental tinha prendido um lobo-guará numa casa que tinha invadido uma casa ele não era mais criança vocês viram ah não já não era mais criança já era adulto mas faz ó mais de 10 anos isso o meu chefe ligou ó eu era produtor também mas só que eu ia pra rua gravar vai lá faz uma nota coberta com uma sonora que é fazer a imagem do lobo pegar a entrevista com o policial que tinha prendido o lobo-guará e eu sabia e o jardineiro e por coincidência o jardineiro do batalhão da polícia ambiental era uma não e eu já sabia disso eu já sabia disso porque eu já tinha mapeado a cidade entrei no carro eu falei pro meu cinegrafista não vou descer mapear a cidade eu falei assim você vai lá eu vou engambelar meu chefe não vou descer pra fazer a entrevista a gente só faz uma nota coberta e acabou aí o meu cinegrafista da época falou não fica tranquilo de segunda-feira o jardineiro tá de folga pode descer do carro você jardineiro se você lembra disso pode descer ele também tá assistindo a gente ele e o senhor da cachoeira acabei com a minha carreira o senhor da cachoeira é avô dele desci do carro desci do carro aí eu fiquei num cantinho aqui aí ficaram os repórteres das outras emissoras um do lado do outro e ficou cada respectivo cinegrafista, repórter cinegrafista, repórter e eu era o último do cantinho de cá bem encostado assim num canto e eu relaxei falei aí eu dei uma olhada primeiro pra ver se ele não tava lá pra ver se eu não via nada mexendo tá sussa vou descer desci do carro tô lá fazendo blá 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 tamo lá esperando a polícia tirar o lobo da jaula pra gente poder fazer a imagem tirar ele da caminhonete né beleza tamo lá aí a polícia colocou o lobo lá de repente eu tenho a sensação até hoje eu tava em pé posso levantar? vou levantar eu tava ele não se segura eu tava sentindo em pé aqui assim e o meu cinegrafista aqui eu escutei uma voz vindo assim daqui sabe da altura do meu cotovelo falando assim o lobo tá bravo né sabe quando vem aquele gelo do calcanhar que sobe pra espinha que vem aqui assim mas tanta gente que ele tinha que ele podia ir ele foi em você é aquela coisa quando você tem medo você atrai você atrai eu fiquei duro eu falei assim Rodrigo você tá trabalhando eu tava trabalhando gente você tá trabalhando você não vai dar vexame aqui respira fundo controla aí eu respirando fundo que nem a amada faz respiro é só pra vela é cheira flor é só pra vela e assim e aí eu comecei a tremer eu senti um desceu um suorzinho aqui do braço você fez o que? aí eu falei assim nossa pelo amor de deus segura segura aí ele falou de novo onde será que vão soltar esse lobo eu não olha pra baixo não olha pra baixo que não é nada não é nada não é nada a hora que eu aí não resisti a hora que eu fiz assim ó eu vi o topinho da cabeça dele aqui bem na direção do meu cotovelo e ele deu um pro lado assim encostou no meu cotovelo eu dei um grito eu dei um grito ninguém entendeu nada eu saí correndo eu falei assim você anda na minha frente eu derrubei três cinegrafistas no chão no chão entrei dentro do carro do SBT tranquei as portas comecei a chorar comecei a chorar comecei a chorar você vê como que é trauma né vamos deixar claro aqui né Rupert pra não ter mimimi aqui não tem ninguém com preconceito era um trauma que eu tinha mas tratei agora eu tô bem tá tudo certo poderia falar pra não entrar aqui tranquilamente sentaria com a gente aqui tranquilo inclusive quem curou quem curou esse meu trauma foi uma das psicólogas que vieram no programa que eu contei isso pra ela que eu tinha e ela falou olha isso é um trauma de infância você precisa tratar a importância da da progêa mas só que nossa eu passei muito perrengue por causa disso é porque até você entendeu porque você tem o medo né medo não é um negócio que a gente entende né a gente só sente você só sente você não consegue explicar o que é imagina a cena dentro de um avião e entra um anão ali dentro imagina ai gente eu lembrei de outra história vai o Alcadu tem contadeira é rapidinho eu saí daqui fui pra Londrina onde minha prima mora entramos num bar e na época já não podia fumar dentro dos estabelecimentos né e eu fui acompanhar uma amiga que foi fumar e ai gente entrou eu larguei meu celular minha carteira em cima da mesa saí do bar em Londrina eu não conhecia a cidade ainda em Londrina ficamos lá minha amiga falou assim ah vou voltar pra mesa falei ai vai lá eu tinha feito amizade com o pessoal no que eu olho pra entrada do bar e era uma entrada muito estreita muito estreita muito pequena uma nãozinha na porta do bar na porta meu e que que tem deixa ele lá era trauma era trauma era trauma eu sou problemática eu tenho que fazer muito tratamento ainda eu sou estranho isso eu sei eu sou estranho você voltou eu fui embora a pé eu não conhecia a Londrina eu saí andando a Londrina a pé e o melhor eu tinha deixado meu celular na mesa eu não podia voltar entendi pra pegar meu celular pra ligar e falar gente alguém vem aqui fora me leva embora eu saí andando a pé sozinha você não teve tempo de mapear a Londrina não deu tempo eu cheguei no posto eu só sabia que minha tia morava perto do motel que chamava 5 coelhinhos eu virei pro ferentista chorando eu falei assim moça eu preciso chegar no motel 5 coelhinhos me ajuda imagina a situação pra pessoa muito problema pra que né os perrengues que a gente passa as vezes que a gente não entende o porquê agora tem uns né Cadu que a gente nunca vai esperar que aconteça conta o do microfone que você me adiantou aí que essa é boa olha só eu fui fazer um show era uma festa de aniversário sabe só que era uma festa muito grande então tipo tinha um backdrop no palco assim né bem grande e eu ia sair de trás daquele backdrop pra fazer o show todo mundo esperando exatamente já tava tudo tudo preparado e tal e aí aquela aquele momento tava eu somente sozinho lá atrás daquele backdrop e eu tava esperando a gente já tinha combinado com o DJ pra passar o microfone pra apresentadora que ia me apresentar pra eu entrar em cena ali né e aí beleza eu tô lá todo pronto e aí começou de novo aquela sensação a mesma fermentação do outro dia exatamente mas não era aquela fermentação de 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 cagar vamos dizer assim intimidade é uma coisa horrorosa exatamente é o cadu que tá falando é os gases e aí eu falei bom como eu convido as pessoas pra participar comigo eu falei eu vou soltar tudo aqui aqui atrás eu tô quieto exatamente tô sozinho e entro pro palco já tranquilo pra fazer meu show ai meu Deus e aí eu pensaria igual a você exatamente me aliviei soltei tudo ali tá beleza na hora em que eu acabei o serviço deu pau no microfone da apresentadora aí o que que acontece o dj dali falou cadu a apresentadora vai ter que ir aí e te apresentar pelo seu microfone que eu tava com aquele headset que é aquele pra quem não conhece é aquele microfone ela ia ter que entrar na nuvem de fumaça que tava atrás do cadu aí eu falei tá bom vai fazer o que vou dar uma de que não fui eu exatamente o que acontece vem a mulher de encontro comigo naquele naquela nuvem e eu só fiz assim com o meu microfone e virei pra ela ficou eu e ela cara a cara aí ela fez assim ó com vocês de cuncadu e eu não sabia onde eu enfiava a cara eu não olhava pra ela você tava sozinho não tinha como mentir não tinha como empurrar a culpa pra ninguém se você tá num lugar aberto você até fala gente mas um cheiro de bueiro bateu o vento né acho que alguém algum passarinho né você põe a culpa mas ali não tem exatamente eu sei que ela me anunciou eu arrumei meu microfone entrei no palco pleno saí da festa que eu nem me despedi já tem dois já tem dois o cara do posto e a mina que já sabem que todo mundo tá assistindo olha o programa o cara do posto essa mina aí os teus também o anão mas é vamos deixar claro pro pessoal que hoje eu tô me controlando pode chamar pra continuar deixar bem claro também que todos meus traumas não todos mas a maioria dos meus traumas já foram os peados amém fora as que a gente tem que guardar né com a gente que não pode contar no ar as do horário calma eu ainda vou ter um quadro na madrugada quem acha aí que a Mira Filizola tem que ter um quadro na madrugada hein pra poder falar o que quiser vamos então vamos meninos obrigada eu que agradeço obrigada foi muito divertido muito gostoso levantou aí o astral de quem tava camisbaixo com certeza pra começar a semana muito bem né gente um beijo grande pra vocês continuam na programação tá agora tem o SBT Esporte continuamos ao vivasso ó um beijo amo vocês e até amanhã oh tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho